Olá, aqui é a Marília Brito do canal Marília Brito Dicas de Inglês, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero falar que eu tenho notado que muitas pessoas têm o interesse de aprender inglês sozinhas mas não sabem como começar ou o que fazer. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho algumas dicas para compartilhar com você que podem te ajudar a iniciar o seu aprendizado. Primeiro, descubra qual é a sua paixão, aquilo que você realmente gosta e utilize isso como base para aprender inglês. Por exemplo, se você gosta de música, utilize muita música no seu aprendizado, tá bom? Segundo, crie o hábito de estudar regularmente, se possível, todos os dias e se você tem dificuldade para criar novos hábitos, eu tenho um livro muito bom para te indicar que é esse livro aqui, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Nesse livro você descobrirá como os hábitos funcionam e como criar novos hábitos também, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o título do livro e o nome do autor para você olhar depois, tá bom? E a terceira dica é comece pela leitura, pois ela é mais fácil de ser adquirida e contribui muito para a aquisição de vocabulário. E se você gostou desse vídeo e das dicas de hoje, clique em gostei aqui embaixo do vídeo e se inscreva aqui no canal Marília Brito se você ainda não se inscreveu, tá? Até o próximo vídeo. Bye!